Música A gente vai falar agora um pouquinho sobre o papel do tutor. Afinal, em que estou me metendo? É mais ou menos por aí. Alguém já trabalhou como tutor? Ó, alguém assistiu a palestra do semestre do ano passado? Ah, meu Deus. Eu era aquela que estava com uma barriga enorme. Mas foi depois do almoço, então talvez alguém não se lembre. Enfim, que papel é esse que eu me predispuso a fazer? Eu vou ser tutor de educação à distância. E agora? O que eu posso fazer dentro desse papel? Dessa nova função que eu estou assumindo. Então, a autonomia e o papel do tutor sobre a questão das responsabilidades. Quais são as minhas responsabilidades? Então, vamos lá no e-mail ali, quem quiser, né, passar um e-mail de repente. Andreial.ifis.edu.br Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar o seguinte. O que que não é um tutor? O que que um tutor não é? É mais fácil que a gente já sabendo o que que a gente não é, né, a gente fica só com a parte que sobra. É igual o bolo que a gente não gosta do confeito, né, a gente tira o confeito e fica só com a parte boa. Então, o tutor não é professor. Não é ele que vai fazer o planejamento da disciplina. Essa disciplina vai chegar planejada para vocês com o material pronto. Ok? Com o cronograma de atividade. A sua função na reunião com os alunos não é dar aula, e sim fomentar a troca de informações e ajudar os alunos a tirar dúvidas. E isso é muito mais complicado para quem é professor de sala de aula, porque nós estamos acostumados a chegar e despencar o conteúdo inteirinho na cabeça do aluno. Aí quando a gente fala assim, você não vai dar aula, aí você fala, e agora? Em que que eu me meti? Né? E aí entra uma coisa muito interessante. Na hora que você passa a ser um tutor, num curso à distância, você vira um professor muito mais interessante em sala de aula. Porque a gente passa a desenvolver estratégias que vão fazer com que o aluno faça a busca pelo conhecimento. Que é o que a gente tem que quebrar. Que o primeiro impacto do aluno é chegar lá e falar assim, me dá o conhecimento aí. E a resposta sua é, você não estudou? A gente veio aqui trocar informação. Né? Esse momento presencial não é para eu te explicar. Esse momento presencial é para a gente crescer, acrescentar, trocar, tirar dúvidas. Então, um momento muito mais dialogado. Muito mais interessante. Por isso que o aluno à distância, ao longo do tempo, vai se tornando um aluno mais independente. Porque à medida que ele passa por esse primeiro impacto, de que ele percebe que as informações dependem dele, o conhecimento, a construção do conhecimento vai depender dele, fica, a evolução dele é muito maior. A busca por informações. Ok? O tutor também não é aluno. Porque às vezes o que acontece, principalmente com o tutor presencial, é que ele tem muito contato com o aluno. Aí digamos que numa parte de um fascículo, lá tem um trecho que é super difícil de você, o conceito ficou complicado, ficou difícil. Aí os alunos chegam reclamando. Primeira coisa que a gente fala, ah, está ruim mesmo e tal. Você não é aluno. Você é um representante do sistema educacional. Então, a sua função nesse momento é coletar as informações das dificuldades do aluno e passar para o professor especialista e passar para o coordenador de curso. Olha, está tendo muita dificuldade nesse conceito. A gente está tendo que adotar estratégias aqui, né? Vocês me indicam alguma coisa ou eu estou fazendo dessa forma, né? Essa, então, é uma autonomia que você vai ganhando à medida em que você vai lidando com o material. Então, o tutor, ele tem que lembrar também que ele é um representante da instituição. O tutor não é uma nova função na educação. Tutores existem desde a antiguidade, que eram os responsáveis pela educação das crianças nas famílias abastadas, né? Eles contratavam ou escravizavam um tutor, né? Na medida de cada cultura, que formaria a educação daqueles jovens. Levaria aos livros, levaria ao diálogo, levaria ao pensamento. Essa era a função, então, do tutor. Ela só evoluiu hoje para uma estrutura mais tecnológica, né? Então, afinal, o que eu vou fazer nesse meu novo papel? Então, o papel do tutor é ser mediador... Desculpa, gente, o chão gruda. O mediador entre o Instituto de Educação Superior, né? O tecnológico, o conteúdo, o professor e o aluno. Olha que papel importante, né? Ele é o centro de referência de informações entre todos esses setores. A sua função é motivar os estudantes. Estimular, incentivar, orientar. A pessoa está tendo dificuldade, é motivá-lo. Às vezes, as pessoas têm dificuldades pessoais. Está precisando até de que você o ouça e fale, não, continue a estudar que vai dar certo. Às vezes, ele só quer ouvir isso para continuar. Então, isso é importante. Acompanhar os processos de aprendizagem e auxiliar na compreensão dos conteúdos. Então, olha, está faltando trabalho. Você não está entrando na plataforma. E está com dificuldade em algum conceito. Está precisando dialogar. E aí, então, você vai criando esses espaços de comunicação. Ser gestor do planejamento proposto pelo professor. Então, você tem um planejamento. Tal dia tem isso, tal dia tem aquilo. E você vai, atenção pessoal, olha os prazos. Você vai ser o gestor desse tempo. E vai atender as demandas profissionais da função. Tem reunião, tem relatório, tem atividade. Cada curso, cada presencial à distância vai ter suas funções. Tranquilo, gente? Está ficando mais claro? Existem algumas funções que a gente pode chamar de genéricas específicas. Tanto para o doutor à distância presencial. Nas reuniões à tarde, vocês vão saber exatamente o que cada coordenador vai passar para vocês. Então, quem vai entrar em contato com os alunos em relação ao sistema? Como é que vai ser feito realmente? Porque existem variações. Dependendo do nível do curso, se é especialização, se é graduação. Então, esse contato com o coordenador, arranquem todas as informações que vocês quiserem dele. Ok? Porque é um momento importante do olho no olho, de você tirar suas dúvidas. E dentro dessas funções, vocês vão ter autonomia de responsabilidade. E não dá para falar de autonomia sem tocar em Paulo Freire, que debateu esse conceito amplamente. Então, quem não tiver tido acesso ao livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, ele é pequenininho, facinho de ler, brincando, mas... É um livro super gostoso de ler e que vai ajudar muito no processo educativo de cada um. Então, o que é ser um tutor com autonomia? É respeitar as individualidades dos alunos, dos professores, dos colegas. Ok? A gente não está tratando mais de uma educação massificada. Apesar dela ser tecnológica, a ideia é que ela não seja massificada. E muito do papel do tutor é esse contato pessoal. O contato do humano. O humano é feito especialmente pelo tutor. E é a parte talvez mais importante em termos de afeto ao curso. Que é tão debatido na educação. Usar de bom senso na hora de avaliar situações. Então, a gente tem que auxiliar as pessoas. Algumas vão ter dificuldades pessoais, profissionais. E a gente tem que usar de bom senso e tentar... Vão ter pessoas que vão copiar conteúdos de internet e entregar para vocês. Aí vocês vão ter que saber se isso é um procedimento padrão. Se a pessoa fez isso num momento de desespero. Quem é aquele bom aluno. Não quer dizer aceitar, mas falar... Olha, camarada, eu sei que é seu momento de desespero. Vamos refletir sobre isso e refazer esse trabalho. Ou chamar aquele aluno, olha, colega, você está trazendo isso direto para cá. Copiar e colar, não dá. Você tem que... Então, a gente tem que usar de bom senso. Ninguém é igual. Cada caso é um caso. E a gente tem que estar aberto a compreender que nós não somos máquinas. Que esse fator humano vai estar percorrendo as nossas atividades. Exercitar a curiosidade do aluno. Exercitar a criatividade do aluno é, eu acho, uma das partes mais complicadas. Porque o aluno, ele vem de um sistema de decoreba. E aí você tem que falar assim, mas... Decorar serve para passar, serve para algumas atividades na educação. Não vamos negar, né? Decorar fórmulas, decorar... Mas ele tem que saber aplicar isso criticamente. E para isso ele tem que ter um pensamento reflexivo, crítico. E saber para que serve aquilo. Qual a finalidade daquilo. Qual a importância de um conceito que ele vai ter mais para frente. Que utilidade. Então, tudo isso é importante. Tomar a distância do objeto, observá-lo, delimitá-lo, cindí-lo, cercar-se do objeto. Quer dizer, não adianta a gente só decorar um conceito. A gente tem que saber para que ele serve. Como é que eu aplico aqui? E se eu usar ele lá? E se eu jogar isso em outra informação? Será que tem alguma coisa diferente que eu possa aplicar esse conceito? Essa é a parte importante. A partir do momento que o aluno assume esse exercício da curiosidade, ele torna a aprendizagem muito maior e o trabalho do tutor bem mais difícil. Porque o aluno curioso é aquele que faz com que a gente estude mais. Que a gente também se sente na obrigação de estar preparado. E uma coisa importante na educação, gente. Nós não temos que ter resposta para tudo. A gente tem o direito, enquanto professores, professores, de falar, olha, não sei, mas eu vou pesquisar também, junto com você. Traz o que você achar, que eu trago o que eu achar e a gente vai discutir. Né? Então, também ter humildade e mostrar que, da minha curiosidade e da sua curiosidade, pode nascer novos frutos. Aprender a aprender a aprender. Esse termo hoje, na educação, já virou jargão. Todo mundo tem que usar aprender a aprender. E o que significa isso? É desaprender a decorar. Né? Que é uma coisa muito importante. Eu vou usar esse aqui, eu tenho que decorar até que mês? Depois eu posso esquecer? Né? E reaprender a conhecer o mundo de forma crítica. É isso que significa o aprender a aprender tão discutido na educação. Ok? E cumprir suas funções com alegria e com motivação. E aí eu lembro que motivação é o motivo que te traz a ser tutor. O que moveu vocês a se inscreverem voluntariamente, que é voluta, né? De própria vontade, nesse processo. Pensem aí. Desejo, às vezes aumentar a renda. Vontade, é, né? Não pode negar, eu tô querendo aquele micro-ondas, de repente essa bolsa lá e tal. É... Vai ajudar aquela calota pro carro. Oh, meu Deus. É... Desafios por coisas novas. Vontade de aprender novos conteúdos. Ah... Melhorar currículo. Ah... Passar na prova pra professor na escola técnica. Né? Tem várias coisas que nos motivam. Ah... Ah... E a partir daí, a gente tem que pensar que esses motivos, ah... Eles vão ajudar com que a gente trabalhe mais feliz. Né? Foco nos seus motivos. Não importa quais sejam. Mas, faça o seu trabalho com alegria e com motivação. Né? Ah... Ah... Isso é muito importante, porque a alegria e a motivação a gente transmite pros outros. Né? Já pensou? Então, se você não tiver motivos, né? Obviamente, você não vai estar aqui, vai despencar, né, da sua casa pra ir numa reunião presencial, de repente o polo não é tão perto assim, e aí você chega lá, e aí, vocês estão com dúvida? Então, não, então volta todo mundo pra casa. Não, a gente tem que fazer os momentos da vida da gente valerem a pena. E, né, a função da tutoria também tem que estar valendo a pena na sua vida. E aí, estamos todos em constante busca de mudanças na nossa vida. Então, o motivo, gente, na verdade, é porque a gente tá querendo fazer algum tipo de mudança na nossa vida. Alguma coisa nos mexeu pra que a gente se propusesse a uma nova função. Alguma coisinha lá no fundo, seja... Ah, tô fazendo nada, você também, né? Aquela música... E aí, tô com o tempo livre aqui, briguei com o namorado, com a namorada, e aí, de repente, tal. Mas alguma coisa a gente tá fazendo. E a gente não pode deixar, ó, que a distância obscureça as nossas metas. A distância de quem? Às vezes, a distância do coordenador do curso, a distância física mesmo, né? Falar, ah, tô me sentindo tão só aqui, só tem eu nesse polo, nesse curso, eu não tenho com quem trocar. Tem com quem trocar informação, sim. Pega o telefone lá do polo, o NSN, o Gmail, as ferramentas de comunicação, troca a informação com os colegas. Você pode estar distante, mas você não está sem contato. E aí, o que que é lidar com motivação no processo de aprendizagem? A motivação no processo de aprendizagem é o fator mais importante pra que a aprendizagem aconteça. Se não tiver motivo, as pessoas não aprendem. E aí tá o grande problema da educação, né? Eu, sinceramente, todo dia eu chegava em casa, quando eu estava no segundo grau, e perguntava pro meu pai assim, pra que que eu preciso saber logaritmo? Pra que que serve isso, meu Deus? Aonde que eu vou usar? Aí meu pai falava assim, não, é importante pra juros compostos. Eu falava, mas pra que que eu quero juros compostos? Ele, pra comprar prestação, minha filha. Eu falava, ah, tá, não fazia nenhum sentido pra mim, né? Que que eu ia comprar prestação com a mesada que eu tinha? Não dava, não tinha condição. Quando tinha mesada, né? Enfim, então tem que ter uma motivação. Você tem que ter um motivo pra estar ali. Sem motivação, não há aprendizagem. E podem existir diversos recursos pra aprendizagem. Fala assim, ah, hoje eu vou usar data show, hoje vamos pro laboratório. Se não tiver motivação, não adianta ir pra laboratório com a turma. Por quê? Vai todo mundo acessar e-mail, vai entrar no Iorgut, né? No Orkut, vai... E não vai fazer o contato, né? Online. Então a gente tem que conhecer os motivos que nos movem, mas também tem que saber dos motivos dos alunos pra que a gente consiga lidar com as motivações deles. Né? E o que nos leva a ter motivos? É quando a gente se propõe a uma mudança de comportamento. Eu quero isso pra minha vida, sim. Eu tô assumindo essa nova função porque isso vai melhorar meu currículo, vou ganhar um dinheirinho mais e tal. Tô me mexendo, ok? E aí a gente fala assim, não, eu quero... com essa capacitação, com esse fato, vai melhorar ali pra minha vida, depois tem uma faculdade ali que eu posso dar aula. Enfim, a gente sempre tem, ao longo, a longa distância, uma meta importante. E aí eu não sei se todos conhecem, mas algumas pessoas devem conhecer a pirâmide de Maslow. Maslow foi um pensador que é muito utilizado na administração e que é a base das teorias de recursos humanos, né? Que ele veio apresentar o seguinte, né? Todo mundo trabalhando naquela fábrica meio Charlie Chaplin, né? Aquela... dos tempos modernos. Ele veio falar assim, olha, as pessoas têm motivos pra se animar. Quem tá com dor de barriga não vai estar pensando... vai querer estudar, né? Quem tá com questões fisiológicas pendentes, né? Tá com fome, que é uma das questões da educação brasileira. Criança com fome, aprende. Quem tá com problema de segurança, tá... família, né, teve enchente, não tá pensando em aprender naquele momento. Então, a gente tem que estar ciente que esses motivos, né, interferem na necessidade de cada um. As necessidades mudam, as urgências mudam, né? Se der uma dor de barriga coletiva aqui, eu sei que todo mundo vai sair correndo aqui. Ninguém vai ficar a André ouvindo lá duas horas, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque é uma outra urgência que vai trocar a sua necessidade aqui de realização pessoal, de repente, por uma necessidade fisiológica aqui embaixo, que é muito mais urgente. Ninguém vai ficar segurando uma dor de barriga, né? Pra ficar aqui. Então, a gente tem que estar ciente que essas motivações também fazem parte dos alunos. Então, portanto, as funções mais importantes dos motivos são manter o organismo ativo pra que a necessidade que gerou o desequilíbrio seja satisfeita. Quer dizer, o motivo é o que faz a gente correr atrás da informação, né? O que vai fazer a gente falar assim, poxa, eu tô alegre, hoje tem presencial, né? Opa, hoje eu vou pro laboratório. São os motivos que a gente tem. Motivos que dão direção ao comportamento pra que os objetivos sejam alcançados. Define quais os mais adequados pra conduzir uma ação. Então, a partir do momento que eu tenho um motivo, eu vou pensar, poxa, será que é melhor conversar com o tutor? Será que é melhor buscar um livro? Quer dizer, os meus motivos, as minhas dúvidas, a minha vontade de aprender, vai gerar com que eu tenha ações. E essas ações vão fazer com que eu assuma posturas que vão ser reproduzidas posteriormente. E aí a gente volta lá naquele aluno que tem autonomia em aprender, a buscar informações. Então, a partir do momento que ele percebe que ele cresce no diálogo das informações nos encontros presenciais, que ele satisfaz suas necessidades com o material impresso, web, e buscando novos conteúdos, ele passa a ter isso como uma postura pessoal de aprendizagem. Leva isso pra vida toda. Ele passa a ser uma pessoa que busca soluções e não espera soluções dos outros. Passa a ser uma pessoa com ações mais proativas. Lado errado. Então, vou pensar aqui, gente. O que que te motivou, seu tutor? Pensa aí, rapidamente. Depois da gente conversar sobre isso, você fala assim, por que que eu resolvi fazer isso? Pra você. Essa informação é importante pra você. Ok? O que que te motivou a buscar a educação à distância? Ah, a presencial já estava aqui, tal, estou acostumada. Por que que eu quero me envolver nessa nova modalidade? Que motivos trouxeram pessoas à condição de aluno? Então, agora vamos pensar no outro, né? O que será que faz uma pessoa procurar um curso à distância? Como é que eu vou motivar esses alunos? Como é lidar com essa motivação dos outros? E aí, é a questão com responsabilidade, com alegria e trabalho colaborativo. Ok? Então, ser tutor é ser responsável. Ser responsável com quem? Com a IFES, que é a nossa instituição sede, com os polos, com quem vocês vão estar em contato, né, presencialmente, ou os tutores à distância, com o curso com o que você está vinculado, a equipe multidisciplinar de coordenação, com os alunos e as suas motivações e com a motivação de vocês. Essa é a responsabilidade do tutor. E é bastante coisa. E aí, o que vai exigir de vocês essa responsabilidade? Segurança e generosidade. Generosidade de trocar informação, né, segurança em compreender os conceitos. Então, se no material vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a coordenação do curso, com o professor especialista. Competência profissional, é claro. Comprometimento. Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. A partir do momento que a gente está falando alguma coisa para alguém, essa pessoa está refletindo e ela pode vir a mudar hábitos, mudar posturas, compreender coisas de forma diferente. E isso vai fazer com que o mundo dela se transforme e aos poucos o mundo se transforme de uma outra forma. Tomada de decisões conscientes, saber se posicionar, reconhecer as diferenças ideológicas existentes no processo e disponibilidade para o diálogo. Isso é muito importante. Ok? Para dialogar com os alunos, com o curso. E aí, só para lembrar que colaborador, né, é laborar, trabalhar em conjunto. Então, quando a gente fala que uma pessoa é colaborador, ele tem um objetivo em comum. E muitas vezes, os relatos, não é que na IFES, eu já presenciei, mas em outros cursos, é que o tutor se sente isolar, eu estou me sentindo só, eu não tenho com quem trocar informação, porque eu sou de uma área diferente, e aí eu não tenho nenhum tutor que converse comigo no polo. Gente, tem o estado inteiro que precisa trocar informação. Tem o curso, se não der certo, você tentou os colegas, você tentou o professor, você tentou o coordenador de curso. Ninguém te deu resposta, né, num prazo hábil, também, em cinco minutos, também, né, no domingo à noite, aí é complicado. Mas se ninguém te deu uma resposta num tempo hábil, né, ainda tem equipe de coordenação do SEAD. Então, existe uma estrutura, existe a estrutura do polo para vocês conversarem. Não se sintam só, busquem o contato. porque muito do isolamento também é a pessoa não ter formas ou não conseguir o contato. Aí você fala assim, ah, André, eu sou tímida. Eu sou tímida pra caramba. Vocês souberem a dificuldade que eu tenho que falar no microfone é uma loucura. Falar não, mas no microfone é uma loucura. A gente tem que vencer nossas dificuldades e buscar o contato. Ok? existem espaços no Moodle pra diálogo, existem salas da coordenadoria dos documentos de comunicação online e fora da internet, telefone, telegrama, tambor, o que vocês quiserem. Uma forma vai, né, atender. E aqui algumas referências também que foram utilizadas pra essa então pedagogia da autonomia, saberes e necessidades da prática da educação e Maslow. Theory of Human Motivation. Enfim, se alguém quiser depois da palestra, não sei se está impressa, a gente manda também. Obrigada a todos, gente. Prometo que não vou dar mais palestra. Obrigada a todos, gente.